Bom dia, amor da minha vida. Te amo muito. Você é a cor, é a luz, é a alegria de todos os meus dias, meu amor. Você é o amor da minha vida e por isso quero te desejar um lindo dia. E não se esqueça que pra onde quer que você vá, o meu coração vai junto a você. Tenha um dia incrível. Você é a melhor parte de cada um dos meus dias. Bom dia, meu amor. Te amo. Receba o meu beijo gostoso nesse dia que tá só começando. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.